E fala aí galera, beleza? Então, hoje estamos aqui com o joguinho Resident Evil 4 Tô jogando no Xbox 360 E hoje eu vou mostrar uma técnica que eu aprendi comigo, ou mesmo, eu aprendi eu mesmo Que é como derrotar os dois garradores Aqui, olha, eu já vou dizer, tá no modo pro E eu peço, eu vou pausar aqui, eu peço três coisas pra você Tenha muita munição com o rifle Tenha paciência E claro, o que eu falei, o que eu acabei de falar, tenha um rifle Tenha esse rifle, pelo menos normal, que você compra lá no início do jogo Beleza, aqui, né galera? Ó, abre um pouquinho, eles vão vir, ó Se você der sorte, só vem um Por enquanto, só vem um, você dá a facada, que se você atirar Ó, o garrador já avistaram Ó Ah, merda, morri Tá vendo como é que é? No modo pro, eles são mais atentos Vai Eles são assim mesmo, tá galera? No modo pro, eles são mais atentos Olha lá, você vem pra casa, você vem normal Você fazendo Você fazendo o andar Eles não te acham Você andando, eles não te detectam Ó, você fica normalzinho Cara, você tem que ter muita paciência aqui É isso que eu te peço, muita paciência Já tem um herminho aqui, já bota Não se preocupe, você acha que ele vem pra cá Não curra, não faça nada Só faça o que eu tô pedindo Eu dei um feio, né, no início Porque eles avistaram Ó, você vê que ele tá indo pra lá Ou Tem que ter muita paciência, galera Pronto Tá ali, né, ó Deixa ele virar, deixa ele virar Ele não virou ainda, não E mesmo se ele venha, fique aqui É isso que eu tô falando, galera Ele tem que virar, ele tem que virar as costas Ele vira, só que ele Vira de novo ali Virou É uma oportunidade, ó Pronto, ó Você vem correndo, ó Você não vem correndo, não Quer dizer, você vem Aqui andando Porque ele andando eles não avistam Vocês estão ligados que o garrador é cego Ele só Coisa pelo movimento Não se preocupe, eu já disse Ele não vem pra cá Ele não tá programado pra vir pra cá, ó Ele vai virar Dá medo de dar um pouco de surto Você pensa que ele vai vir, mas não vem, não Deixa eu ver Ele tá indo Ó Você vem andando Galera, por isso que eu tô falando Você precisa de muita paciência pra detonar o dedo Olha, ele tá vindo, mas normal Aqui é um ponto que ele não vem também Olha, o outro já foi pra ali Já posso vir pra cá, ó E Andando de novo Olha, ele não se detecta Aí é só você fazer esse repetidamente E repetidamente Essa é a técnica E olha que tá no modo pro Pera aí, galera Pronto, voltei, ó É que essa parte é dificilzinha mesmo, galera Eu já passei Muita dificuldade nessa parte Ainda mais no modo pro Modo pro é muito difícil, ó Ele pode virar ou Pode ficar andando normalmente Acho que ele vai virar Ó Tá virando Por isso que eu digo, galera Preciso de muita munição Porque são dois garradores, né Tipo, detonar um garrador Preciso de quê? E olha que minha Rifle tá upada Não tá Eu não tenho exclusivo dela Mas tá upada sim Tem 30.0 o dano dela Então, acho que ele morre Acho que ele morre Ele morre com 5 tiros Ali Você pode ver que ele não avista Aqui e ali São São cantos que eles não vão Eles não tão programados pra ir Eles tão programados pra ir Pra esses Esses dois Esses dois cantos aqui, ó Então você já usa esse tipo de Programação do próprio jogo Fica tranquilo Aqui e ali Eles não vão de jeito nenhum Por isso que eu tô falando, galera Muita paciência Porque eles demoram a virar Eles demoram pra ir pra ler Não se preocupem Pode ver que eles não vêm de jeito nenhum E eu não vi nem Essa técnica não tem nem no YouTube Eu que criei mesmo E eu tô aqui repassando Eu tô repassando Eu tô aqui passando Não, esses dois vão virar já Já tem uma oportunidade Deixa eles ficarem um pouquinho mais longe Tô achando que esse daqui Esse daqui vai virar Mas aqui foi Espero o outro ir pra ali Mais longe Tem que ser mais longe Pode ser muito perto não Matou um, tá vendo? Matou um já Vem que ele só vai Ele vai grudar ali, ó Esse é o truque Agora já que tem um garrador Você já pode ser um pouquinho mais rápido Mas eu vou mostrar Tem que ser meio na cautela ainda, tá? Tem que ser meio na cautela Que vocês tão ligados Garrador de frito Só o caramba nessa fase Galera, não peguem o dinheiro Tá, que tá ali Porque aí vocês vão se ferrar muito Já era Vocês vão ter começado tudo de novo Vocês já podem ser mais rápido Já, ó Pronto, ó Você vem, ó Ele vai vir pra ali Pode vir Tem que ser correndo Que eles não detectam aqui não Aí, ó Tá vendo, ó Tira o que tu dentro Já vem andando rápido Não fica esperando não Ele vai direto ali Ó, ele tirou as garras Ó, ele tá vindo pra cá Eu quero ir no modo profissional Se você tiver no modo normal Tá easy demais Não se preocupe Ele vai virar Não adianta O jogo tem esse tipo de programação Eles não programaram Eles tem tipo de errinha, sabe? Eles não programaram pra esses cantinhos aqui Eu posso ir pra aquele cantinho Eu posso ir pra aquele cantinho ali Que eles não vão Só vão pra esses meinhos aí Deixa ele ir mais pra longe Porque se ele estiver perto Não tem Não vai ter muito tempo Pra eu correr Não vai ter tempo Pra eu andar até ali Vai Pronto Já corre Já anda, já anda Quer dizer Já anda Ele vai vir correndo Ou vai ficar ali Já pode vir pra cá de novo É isso que eu tô falando, galera Muita paciência Tem que ter demais Tá indo de novo Já corre Já anda Quer dizer Eu tenho essa manídez Ele já corre Será que ele vem pra cá? Acho que ele não vem não Quando ele não vem Melhor ainda Que você já pode ser mais rápido Tá aí Resolvido, galera Então É esse o tutorial Espero que vocês tenham gostado E Toma a maquiagem de vocês Tenha certeza Essa é uma técnica minha Eu não vi em nenhum canal Eu não tô me mostrando, tá? Pra quem tá a tia nó E o cara O cara se acha que faltou Só porque Tem uma técnica Que ele fez uma própria técnica Pra ir Pega Esses dois Spinal Então é isso, galera Se tem ajudado Já deixa seu like, tá? Se inscreva Ative o sininho Que é nóis E valeu Vou lá jogar, tá? Tchau